Olá, meu nome é Ana Cristina Carneiro, sou gerente técnica aqui da QMS Certification e nesse vídeo vamos falar a respeito das ferramentas mais utilizadas pelas organizações para definir o contexto, seu contexto organizacional. Antes da gente começar, vou pedir para você já deixar o seu like aqui no nosso vídeo, se inscreva em nosso canal no YouTube e ligue as notificações para que você fique sabendo de novos vídeos que nós lançamos aqui no nosso canal. Bom, no vídeo de hoje o objetivo é tratar das principais ferramentas que nós encontramos durante as auditorias para que as organizações definam o seu contexto. Antes da gente começar a falar especificamente das ferramentas, vamos dar um cenário do porquê isso é feito. Durante a estrutura de qualquer uma das normas de sistema de gestão da ISO, você pode escolher 9001, 14001, a ISO 27001 de segurança da informação ou ainda na de gestão antissuborna, 37001, todas elas têm uma estrutura unificada e o requisito 4.1, logo o primeiro requisito trata a respeito do entendimento do contexto da organização. Então, é esperado que em qualquer sistema de gestão, as empresas precisem definir as suas questões internas e externas. Vamos dar uma olhada lá no requisito aqui na tela, para que a gente possa acompanhar isso de uma maneira mais clara? Então, lá na 9001 ele fala, A organização deve determinar questões externas e internas que sejam pertinentes para o seu propósito e para o seu direcionamento estratégico, que afetem sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos do sistema de gestão. Olha só. Então, ele claramente pede aqui no requisito, isso eu li da 9001, se você tiver com a sua norma 27001 aberta, você vai ler exatamente o mesmo requisito. Ele pede que a organização olhe para dentro, olhe para fora e determine o que é estratégico, quais são os objetivos que você vai ter na implementação desse sistema de gestão, com o que você tem que se preocupar. Nesse requisito, na 9001, ainda existem algumas notas que vocês vão poder acompanhar aqui na tela também, que indicam alguns contextos que a própria norma sugere e recomenda que a organização avalie. Então, a gente pode incluir aqui, como ele próprio fala, o entendimento do contexto externo pode levar considerações a respeito de questões de ambiente legal, tecnológico, competitivo, social, econômico, questões internacionais e locais, olhando para fora. Olhando para dentro, a organização tem que levantar questões que sejam relacionadas aos seus valores, cultura, conhecimento, relação ao seu desempenho. Olha que rico isso. Então, quando a gente simplesmente lê esse requisito e busca atendê-lo, em qualquer que seja a norma de eleição da sua organização, a gente vai pensar quais são as ferramentas que eu vou poder utilizar, quais são os recursos que eu vou utilizar para fazer, para atender a esse requisito. E aí existem alguns que já são mais naturalmente aceitos, ou mais normalmente aceitos pelo mercado, ou atualizados pelo mercado, por exemplo, análise SWOT, nós vamos falar um pouquinho melhor dela. Existem organizações que usam análise PESTEL, existem outras organizações que preferem um Canva, por exemplo. Então, aqui já trazendo algumas das ferramentas que você pode utilizar. Vamos olhar um pouquinho mais detalhadamente para cada uma delas? Uma primeira sugestão que eu dei é com relação ao uso da análise SWOT. Lendo o requisito por extenso, é muito natural alguém que já tem conhecimento em direcionamento estratégico, planejamento estratégico, conectar esse requisito quando a gente pensa em questões internas e externas. A análise SWOT já dá essa base para a gente pensar em ambientes de ameaças, oportunidades, pontos fortes e pontos fracos. Então, sem dúvida, uma das ferramentas que nós mais utilizamos para atendimento ao requisito 4.1, contexto da organização, é a utilização da análise SWOT. Então, com ela você vai poder, dentro dos quatro quadrantes que ela tem, olhando internamente para a sua organização e considerando todos esses aspectos que são levantados pela própria norma, olhando para questões tecnológicas, requisitos legais que a sua organização tem que cumprir, olhando para o ambiente operacional da sua empresa, no que você é bom, no que você não é tão bom assim, quais são alguns pontos de melhoria. Olhando externamente, quais são algumas das ferramentas que a gente utiliza, que você pode utilizar para avaliar o seu cenário externo. Então, existem ameaças do seu negócio? Existem, olhando para os seus stakeholders, para ir já no próximo requisito, nas suas partes interessadas, quais são algumas das ameaças que existem no seu contexto? Existem ameaças regulatórias, existem ameaças de concorrência, de negócio em si, existem ameaças tecnológicas para o seu negócio, que podem vir a substituir a sua entrega de valor, por exemplo. E as oportunidades? Você enxerga internacionalmente, muitas vezes, a cotação, o câmbio, será que isso pode ser um ponto forte do seu negócio? Isso pode ser alguma oportunidade que você venha a enxergar? Ou será que é uma ameaça? Como você enxerga isso? Todas as novidades que, de novo, conforme está no requisito, é importante ter em mente que afetem a capacidade de alcançar os resultados da sua organização. Então, é muito importante que esse levantamento, numa análise SWOT, seja feita pensando nos objetivos do seu sistema de gestão e no planejamento estratégico que a sua empresa tem ao utilizar uma ferramenta como essa. Não muito distante dessa ferramenta, existe uma outra ferramenta muito comum utilizada no mercado, que nós encontramos nas auditorias, sendo utilizadas por nossos clientes auditados, que é a ferramenta PESTEL. Você já deve ter ouvido falar nesse acrônimo. O PESTEL diz respeito aos aspectos políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ecológicos e legais da organização. Então, ele também te dá uma orientação sobre como avaliar questões internas e externas relacionadas a essas temáticas. Então, quando você olha para questões econômicas, fatores econômicos da sua organização, dependendo da disciplina do seu sistema de gestão, se você está falando de questões ambientais ou questões de qualidade, isso vai afetar o seu sistema de gestão de maneiras separadas ou distintas. Então, você pode utilizar essa ferramenta como um framework de pensamentos sobre como discorrer e tratar e levantar questões que sejam pertinentes para o seu negócio dentro da disciplina do sistema de gestão da sua empresa. E aí, a partir disso, você vai tomar ações, você vai levantar riscos relacionados, tomar ação em cima dos riscos que você levantou. Então, existe toda uma cadeia de desenvolvimento depois que você levanta essas questões. Então, a análise PESTEL é uma outra ferramenta que você também pode utilizar no seu negócio para servir como uma alavanca para que você possa levantar as questões pertinentes do contexto da organização. Uma outra ferramenta que eu gosto bastante, mas nós vemos pouco sendo utilizada nas organizações para atendimento do requisito 4.1, é o Business Model Canvas. O Canvas, como ele é mais conhecido, ele também é um modelo de ferramenta utilizado para planejamento estratégico. E se a gente pensar no ciclo PDCA, que é a base, do ferramenta base da norma, de qualquer uma das normas ISO, a gente ainda está falando de um requisito 4. O requisito 4 faz parte do P, do PDCA, que é a parte de planejamento. Então, usar o Canvas aqui nesse momento faz muito sentido também, uma vez que ele te traz, te fornece elementos para analisar também diversos aspectos do seu negócio, enxergando o seu negócio como um business mesmo. Então, ele tem essa característica de trazer elementos ali mais estratégicos, mais de gestão do negócio, ele é um mapa visual, né? A ferramenta funciona como um mapa onde você consegue enxergar as ferramentas relevantes, os itens relevantes para o seu negócio. Então, dentro do framework do Canvas, você vai poder identificar, com certeza, questões internas e externas de uma outra forma. Então, ele vai te trazer uma proposta de valor, vai pedir, como você pode ver aqui na tela, uma proposta de valor, segmentos de clientes, canais de atendimentos a esses clientes, de relacionamento com o cliente. Além disso, você vai poder identificar ali quais são as atividades-chave da sua organização, recursos que você utiliza. Então, os recursos podem ter relacionamentos internos e externos nessa organização, suas principais parcerias. E aí, também, na parte financeira, ele trata das fontes de receita e estruturas de custo. É claro que tudo isso vai fazer parte do contexto da sua organização e aí, dependendo do sistema de gestão que você adota, vai ser mais relevante você usar uma ferramenta ou outra, mas o Canvas, sem dúvida, é uma ferramenta de estratégia e planejamento de negócios que você não deve deixar de ter no seu contexto da organização. Conforme nós conversamos, você pode avaliar que não existe uma ferramenta única ou requisito específico para que seja utilizado uma ferramenta em específico para atendimento a esse requisito e nenhuma norma ISO. Você vai avaliar o contexto da sua organização, avaliar a sua empresa, como ela funciona e quais dessas inúmeras ferramentas, entre outras, que nós podemos citar, melhor se aplica para o atendimento ao sistema de gestão da sua empresa. Você pode incluir ali análises de parte interessada, você pode incluir benchmark, você pode incluir análises mercadológicas, realmente. Tudo que fizer sentido para que você entenda melhor, documente melhor o contexto da sua organização e use isso como um trampolim para tomadas de decisão e tomadas de ação com relação aos riscos relacionados ao seu sistema de gestão. Por enquanto é isso, ficamos por aqui. Espero que você aproveite bastante esse vídeo, coloque em prática na sua organização e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.